Não pode, não pode limitar muito, né? Bem-vindos à minha casa decorária aqui no México, em Cocu! Olá, velhos, meus meninos! Tudo bem com vocês? Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer uma mini série? Mas que eu não era encenada, não era tipo Jovem dos Cruxas, não era tipo... Então, gente, é isso! Fazer alguns episódios, eu vou compartilhando a minha vida aqui pra vocês. Então, eu vou, nesse segundo episódio, mostrar a minha casa. A casa não é uma casa, mas a minha casa. Então, vamos lá! Começamos pela porta de entrada. Gente, uma coisa muito legal aqui, deixa eu saber. Está certo? Ah, gente, está dando... Olha, gente, aqui fora é cartão, tá vendo? Então, você coloca o cheiro no cartão aqui perto e aqui a porta abre. Aí, deixa eu fechar aqui agora. Aí, por dentro, tem o olho mágico, que é onde vocês viram o meu cabeção. Aí, tem algumas de tufãs no hotel. Aqui tem, sabe aquelas floquinhas, gente, de tipo, que pode... É, limpeza, por favor. Tipo, aqui pra arrumar o quarto. Aí, aqui pra não arrumar. E aí, tem em inglês e em espanhol. Não tem português, gente? Mas tudo bem, a gente joga em portuguel e aí... Tá tudo bem! Ou em inglês, né? Que a gente não sabe muito, então é melhor um portuguel. Isso aqui é uma coisa muito legal, gente. Porque você faz assim, aí... Olha, ele bate aqui e não dá pra ver. Foi desagreitadeza que eu fiz. E deixe assim a porta abre. Então, eu vou deixar assim. Nessa parte, nós temos o armário. Que tem ali uma coberta. Aqui, uma blusa do meu pai. Uma blusa... Brincadeira, gente. Tá cheirosa. Aqui tem uma camiseta minha prontinha pra usar, né, gente? Olha, essa camisa prontinha pra usar. Tem que ter amassada, né, mami? Não tá, Luca. Não tá nada amassada. Mas, tem um espero de passar. Então, tudo bem. E aí, tem a tábua também de passar. Aqui tem um ropão do hotel. E um espelho de cofre todo. Eu tô usando esse espelho. Faz um dia. Um dia, né, mami? Que a gente tá aqui e eu já sei como esse espelho. Aqui tem um cofrinho. Gente, não é um portuguel. O que você tá dizendo? Não é um portuguel. É um cofrinho. Ah, não sei, gente. Vai ter que ligar mais outras coisas. Não é um cofrinho. Minha chocolate. Não é um cofrinho. Amor de espelho. Gente, tem um ropinho aqui. Mas, a única coisa que eu tenho. E eu vi, vai ter que pagar. Então, não é. Aqui tem umas outras balinhas. Eu queria comer? Queria, mas tem que pagar também, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente vai no mercado e compra. Eu acho que vai ser mais de conta, né? Bom, então, aqui é um frigobarzinho. Aí, aqui tem algumas bebidas ali. Aí, gente, nesse aqui, é coisas que a gente comprou no mercado. E a gente trouxe água. Aqui tem alguns suquinhos. Olha muito bonitinho esses suquinhos. Isso aqui, gente. Isso aqui, ó. É de manzana. É bem comum aqui, né, Lúcia? É, gente. Tem bastante suco de maçã e de abacadinho. Que é? Que é? Pinha. Pinha. Gente, foi assim, ó. Deixa eu só contar uma coisa pra você. A gente vai lá na internet. Aí, você perguntou assim. Suco, tem um... Nananã, nananã e pinha. Aí, se eu ia dar pra minha casa. Aí, 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 eu falei. Pai, né? 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 Aí, nesse lado, nós temos ali umas camisetas do meu pai. Aqui, tem umas outras coisas do meu pai. Ali, umas outras coisas também. E... Você já é só do seu pai? É, você já é só do meu pai? Aí, aqui, gente. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Aqui, a gente coloca a mala, sabe? Ali, tem lixo reciclável, lixo normal. Aqui, tem uns quadricos muito bonitinhos. E eu vou ficar o vídeo inteiro falando aqui, 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 aqui. E esse aqui é o quarto de a... Gente, calma. Maricão, dá uma mostradinha aqui, por favor? Nossa. Mas, pera. Não tá organizado esse quarto? Eu acho que tá organizado esse quarto. É, gente. Tá organizado. Porque a produção tem aqui uma ajeitadinha, né? Se não, gente... Eu não sei como tá. Tá tudo revirado, gente. Não sei o que tinha acontecido aqui. Tinha passado um furacão. Mas eu prometo que eu vou mostrar pra vocês a real situação desse quarto. Eu mostro pra vocês lá nos meus stories. Ou em algum outro vídeo aqui no canal, gente. Porque é tenso, gente. É tenso. Eu fico assim. Ô, pai! Onde está o seu quê? Ô, pai! Cadê o meu tênis? Cadê o seu tênis? Aí, meu pai e minha mãe. Não é dessa vez. Eu não sei. Aqui, tem aí uma mochila do meu pai e da minha mãe. Aqui, uma cama. Nossa, é... Nossa, vocês podem ver. Não, gente. É uma ataca de madeira. Não é uma ataca. É uma ataca. Mas o que é assim? Eu não sei. Caso vocês falarem, eu tô meio estranha. Sou muito sério, hein? Aqui tem esse acorde de cabeça. E eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito em espanhol. Bienvenido. Desfrute o susto da parte de vida ou de mim e parte de cortesia do Dereçor de Fim. Vocês são muito... Não, muito... Ah, isso aí. Mexicana. Mexicana! Aqui é uma outra cama. Isso. Vindo pra essa parte, tem ali a mala da minha mãe. A minha mala. Uma mochila. Aqui é a marana, mas eu vou mostrar pra vocês depois. Vamos ver pra esse papinho. Aqui é a mala do meu pai. E aqui, gente, tem uma... Uma vez que a gente vai trabalhar, esses folhos, né? Salve. E você quer o quê? O quê? Olá, como está? Olá, como está? Eu quero... Eu quero um café da manhã com batata frita. Não, batata frita não tem, né? Mas depois eu me fico bom. Eu quero um padefinha. Um padefinha. Graças. Ah, nessa parte, tem ali alguns folhos, bolsas, que tava tudo aqui em cima, tá, gente? Tava tudo aqui em cima, tudo aliado. Aí tem os tênis. Tênis do meu pai, do meu pai, da minha mãe, da minha mãe, meu e meu. Gente, na TV só tem canal mexicano, né? Que fala espanhol. Aí, eu não entendo nada. Porque, gente, vocês acham que o espanhol é próximo do português? É, é próximo sim. Mas eles falam rápido, sabe, gente? Então, é difícil de entender. Eu não consigo entender muito. Mas a minha mãe tem o meu pai também, gente. Eu fico meio perdida. Então, eu conectei aqui minha Netflix e o meu YouTube. Aí eu consigo ver as coisas em português, né? Olha, gente. Esse aqui é peso, né? Peso é a moeda daqui do México. Olha como é, gente, bonitinha. Peso mexicano. Muito bonitinho. Lembra a moça de um real, não lembra? É, gente. Parece um pouco a moça de um real. E dólar não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a moeda dos dólares. Isso aqui é bem diferente. Aqui tem um... Não sei o que é. Aqui tem um cardápio. E ali tem algumas outras coisinhas também. Nessa parte, é a varanda que eu ia mostrar pra nós. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que eu tenho genocídio. Tipo, isso é muito legal, gente. Porque a gente ia ter que fazer assim, né? Não, mas eu peguei esses dois. Mas o único problema é que toda vez que eu passo aqui, eu bato a cabeça. E tem esse aqui, que ele é meio transparente, assim, né? Mas também tem esse aqui que fecha tudo, ó. Olha, gente. Tá um pouco claro por causa das luzes ainda. Mas fica bem escuro. Não tem quase nada de luz natural, né, gente? E vai, agora vai. A gente gosta de... Gente, sobre isolamento acústico, né? Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Então, é só o ar-condicionado, gente. Que é esse aqui. Mas se eu abrir aqui, vocês vão ouvir muito barulho do mar, das pessoas lá fora. Então, escutem. E agora eu vou abrir. Viu, gente? Muda muito o som. E também muda o calor, viu? Que aqui dentro tá mais gostosinho. Aqui tá muito calor, né? Aqui nós estamos na varanda do nosso quarto. Tem uma cadeirinha, um banquinho, uma outra cadeirinha. E essa aqui é a nossa vista. Olha que lindo o mar. O fundo é muito bonito, gente. Essas as luzes escuras são as peças do hotel. E essa aqui, gente, é tipo uma fontezinha. Tá vendo? Daí não pode entrar. Isso é uma fonte mesmo. Aqui é mais partes do hotel. Gente, nós vamos descer chá-chá, porque eu vou mostrar pra vocês. Lá embaixo, na hora da piscina, tem mais outras partes também do hotel. Mas eu preciso tomar café da manhã primeiro, porque eu tô com fome. Vocês estão com fome, gente? Muita, Lulu. Então, vamos lá? Vamos lá comer? Bora lá. Gente, do nada começou a chover muito. Olha, eu acho que assim. É, chovei muito não. Choveu um pouquinho, mas a gente vai aumentar muito. Porque, olhem pra lá. Gente, tava, tipo, há dois minutos. O céu tava azul. Tava tudo... Meu Deus. Gente, que tempo louco, né? Aí, do nada, começou a chover. É que é muito calor, né, Lulu? Gente, todo mundo tá correndo, vai pra fazer um monte de chão. Mas eu espero que seja uma chupinha de verão. Porque é que tá verão, né, gente? Aqui é o verão. Acho que tá no verão. Então, normalmente tem essas chupinhas rápidas de verão que vão e passam rapidinho. Ah, gente, eu acabei de lembrar que eu esqueci de mostrar o banheiro pra vocês. Então, vamos lá. Produção, você pode fechar ali, por favor. Se não for chupar tudo aqui dentro. A porta do banheiro é assim de correr. Então, ela corre pra lá e corre pra cá. Tem um negócio aqui? Né? Brincadeira, gente. Vai, tá? É, eu vou, eu vou, eu vou. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Bom, nessa parte, nós temos aqui, né? É, assim tá aqui, tá cansado. Aqui tá com a porta do tanto. Tá tudo bem, né, gente? E aí, ele tem alguns produtos de beleza, de maquiagem, de tal, tá? E, tipo, aqui é o lado da minha mãe e meu. E aí, aqui é o meu pai. Tem umas coisas no meu dele aqui. E aí, gente, tem esse espelhinho aqui, que você cheira a pele. E eu uso ele pra me maquiar, gente. É muito bom. Tá muito bem o cabeçalho. Esse espelhinho. E aí, ele vem e volta. Eita, ele vem e volta, assim. Só não vou me lembrar, né? E tem essas luzes que acendem. Fica muito boa a iluminação. E o espelhinho é muito bom, gente. Olha, ele fica bem claro e tá pra ver tudo. Nessa parte, é o vaso sanitário. Então, ele fica aqui, isolado do resto do braneiro. E não tem cesto de lixo, porque aqui, no México, eles jogam o papel que eles usam dentro do vaso. Então, joga no vaso e ele cai junto com as suas resistências. Aqui é o box. Mas, tem esse chuveiro que é grande. E tem aquele chuveiro ali, que ele pode ser pujado. O jado é muito grande. Mas, ele também sai e funciona usando como um chuveiro menor. Mas, ele continua sendo grande. Ele não resolveu estar muito bom. Tem que ir pra uma banheira que a gente não consome. Mas, é o Brasil. Aí, tem algumas outras toalhas, um trecador de cabelo. E esse é o banheiro. Agora, nós podemos tomar café. Você vai sair como por aí, Lulu? Ai, que bom! Tchau! Não, pode fechar a minha mão, eu não consigo ver de novo. Então, agora é a hora do café da manhã. E eu vou mostrar pra vocês aonde a gente tá no café da manhã aqui no hotel. Vamos lá, gente. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Outra parte, menina, será assim? É muito possível, né? Gente, essa parte aqui é a que a gente pega as coisas, mas não somos nós que pegamos, porque como tá nessa fase de pandemia, né, gente? A gente vai falando o que a gente quer e a pessoa vai pegando pra gente. Eu achei muito legal, sabe, gente? Gostei muito dessa ideia. O único problema é que eu não sei falar espanhol. Ai, gente, como que eu falo, né? Eu vou falando esse, esse, melocinho. E a gente mistura o português com o portunhol, com o inglês. Tá misturado, gente. Mas dá certo, dá certo. Com esse aqui é o meu café da manhã. Mas a manhã tem que ser uma refeição bem forçada, né, gente? Então eu vou pegar aqui, tipo, é tipo uma rosquinha, sabe? Os donuts com presunto, aí aqui tem algumas frutas. Aqui tem o ovo mexido. E o moeiro, tipo, olha, gente, que lindo. Vou comer com essa vista aqui, gente. Olha que lindo. Ai, é muito bonito aqui. Quando apertei... Ah, não vou comer com essa vista, né, gente? É que você fez, né? Não sei. Gente, a gente tá misturando todas as línguas. Mas vou criar aqui o meu português. Bom apetite. Bueno. Bueno apetite. Vamos lá. Eu já comi, gente, tava... Nossa, gente, eu já comi, tava muito bom. E agora eu vou mostrar pra vocês outras partes do hotel, que são muito bonitas também. Então, vamos lá, gente. O nosso quarto do hotel, nosso apartamento, não sei como fala, é no estado andar. Mas eu vim aqui no quarto andar, aqui tem alguns quartos também, mas tem uma parte que é piscina, espada, né? Não, não, não. Isso é essa. Academia. Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Então, bora lá, gente. Olha, gente, aqui tem uma fontezinha. Muito bonitinha, né, gente? Aqui é o elevador da minha mãe. Essa parte aqui é a academia. Deixa eu ir pra aqui. Ai, gente, conseguiu o cabelo. É, aqui é a academia. Olha, meu pai, ali. Olha, espiritinha. Então, aqui nós temos a academia. Vamos esperar lá, né? E aqui tem uma piscina, gente. Uma piscina só deixada. Tipo, ela não é nem gelada, nem reciclada, mas essa aqui é a piscina. E aí, gente, a gente tá pegando... Tá pegando... Meu Deus! E aí, gente, tem um tempo que eu acho que essas duas pessoas, né? A gente não sabe se elas podem parecer, que elas parecerem ou não. Agora, vamos lá para a gente pular e para a gente pular e para a gente pular. Vamos lá. Estão preparados para o calor? Meu Deus, gente! Gente, é porque lá dentro tem o ar condicionado, né? É climatizado. Mas aqui fora... Tão muito calor! A gente sai! E o sol também, né, gente? Que não dá para enxergar nada. Aqui é aquela ponte que eu tinha falado para vocês. Não sei se vocês lembram. Lá em cima. Vamos lá para ver o seu sorris. Não, acho que eu falei aqui no vídeo. Eu falei aqui no vídeo. Gente, essa parte deve ser um lugar para tirar fotos, né? Mas, como é um coração... É o meu coração para vocês. Descendo aqui... Está um pouco de barulho por causa dessa ponte, né? Mas vamos continuar. Aqui são as piscinas que a gente estava vendo de lado. Por isso que está bem sol, tá, gente? Por isso que eu estou com um bolinho assim. E eu até trouxe um óculos de sol. Mas só se eu colocar assim, né, gente? Porque senão não vai enxergar nada e eu vou tropeçar em todo. Bom, ali são as piscinas que eu tinha mostrado para vocês. Dá para a gente ir por aqui. Quem está mais perto da piscina... Aperma volta. E aí a gente vai para uma outra piscina. Então vamos por aqui primeiro? Vamos. Como eu não vou conseguir falar na piscina, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Porque como eu tinha dito antes, eu quero manter a privacidade das pessoas. Então vamos para a praia. Gente, descendo aqui tem aquele portão. Estão falando. O que tem nesse portão? Por quê? O hotel é uma área privativa. Privada. Então, a partir de quando a gente sai desse portão, já é a parte pública que é a praia. Então vamos lá. Eu marquei o óculos, não vou enxergar muito, mas vocês vão me guiando, tá, gente? Vocês vão me ajudando. Ai, meu Deus, vocês já perguntam. Vou tirar meu chinelo para pisar com o pé na areia. Aqui, na praia, a gente pode tirar a máscara desse pedaço, porque não tem ninguém. E porque senão vai ficar a marca da máscara aqui no sol, né, gente? Então, ai! Então a gente tira. E vamos. Vamos pegar meu óculos de volta, porque senão não vai conseguir enxergar e eu gosto de enxergar aí. Aqui. Isso vai agora! Gente, aqui tem um pouco dessas álpeas Assim, eu tenho um pouco de água Não sei se é batido Mas eu faço aqui um panor Tirando um pouquinho Mas mesmo assim é muito bom, né? Por isso que tem esses Coensinhos na água Mas pessoal, eu acho que ele é legal E olha a cor da água, gente Olha aqui A cor dessa água A gente tá bem pertinho aqui Eu não sei se vai dar pra me ouvir direito Mas é muito lindo, gente Eu queria ir lá naquele mundo Mas é bem bonito, eu vou botar Eu tenho um palo A gente tem que ter usado só uma singularidade E a gente não conseguiria o que a gente tá furando Ah, agora eu vou fazer um ali pra a onda tirar Tá com cheia? Então esse foi um pouquinho do hotel aqui que eu tô ficando Que eu quis compartilhar com vocês Se vocês quiserem eu posso fazer outros vídeos E vou mostrando outras coisinhas do meu dia a dia Então é só vocês deixarem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Tchau, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau